Após matéria da LFTV sobre esta cenaleira aqui na Itinga, a Secretaria de Trânsito de Lauro de Freitas se posicionou através de nota dizendo que o cruzamento da avenida Fortaleza com a rua Doutor Gerino de Souza Filho no bairro da Itinga está com sinalização amarela intermitente que impõe aproximações cuidadosas e redobrando a atenção dos condutores e pedestres. Com o compromisso de fluir melhor o trânsito no município de Lauro de Freitas, informamos que este semáforo está em fase de estudos pela CETOP sendo que até o presente data registramos melhoras na mobilidade e redução de 17% dos acidentes de trânsito nessa localidade. A CETOP informa ainda que está à disposição dos munícipes para eventuais esclarecimentos.